Por onde andaras, por teus odestas, que não me responde, não ouve mesas. Vivo todas as estrelas, o céu e o ar, nas ruas vagando, teu nome pensando, eu vivo aclamar. Aquela promessa esqueces talvez, quando evitamos a última vez. Vivo pensando nos olhos teus, relembrando o teu último adeus. Por onde andaras, que eu irei te buscar, porque preciso do teu olhar. Eu vivo tão triste, sofrendo demais. Responde por Deus, por onde andaras? Vivo todas as estrelas. Aquela promessa esqueces talvez, quando evitamos a última vez. Vivo pensando nos olhos teus, relembrando o teu último adeus. Por onde andaras, que eu irei te buscar, porque preciso do teu olhar. Eu vivo tão triste, sofrendo demais. Responde por Deus, por onde andaras? Responde por Deus, amor, que eu irei te buscar.